Eu comecei três mandatos meus, fiquei de noite em educação. Seja aqui no Otávio Batista, seja lá na Ladado Taxeira, no nosso Hora das Graças, seja lá na Joel Cupertino do Almir, seja em qualquer escola, no Afrânio Rodrigues da Acuna, no Jardim Brasília, seja na Maria Leonor, no Rúzio. E qual escola que você quer saber o nome e o que eu fiz nessas escolas? Cobertura de quadra, informatização das escolas. Eu amo as nossas escolas. Eu vou fazer um trabalho para fazer o que o Berlândia está passando hoje. Você sabe qual é a nossa posição no IDEB? De número 521 é a educação de Uberlândia, no primeiro ciclo, entre as 853 cidades. Ora, Patos tem trigésima posição e Tuitaba, trigésima primeira. Só que o nosso orçamento para o ano que vem é de 700 milhões de educação. E o orçamento de Patos é de 520 milhões. Ou seja, o orçamento inteiro para a cidade de Patos é menor do que se gasta na Secretaria da Educação. E aqui é...